Olá, o financiamento de campanhas é um dos principais pontos em discussão do processo eleitoral. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode em breve alterar o sistema político nacional. Em julgamento retomado neste ano, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela proibição de doações de empresas a candidatos e partidos políticos. No entanto, a decisão final foi adiada porque o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o tema. Segundo dados da ONG Transparência Brasil, as empresas brasileiras doaram pelo menos 4 bilhões e 100 milhões de reais às campanhas de 2010 e 2012. De acordo com a regra atual, pessoas jurídicas podem doar até 2% do faturamento bruto do ano anterior ao da eleição. Já para pessoas físicas, a doação é limitada a 10% do rendimento do ano anterior. Quando o julgamento for retomado, o que não tem ainda previsão para acontecer, os ministros terão que decidir a partir de quando vale a decisão de proibir doações de pessoas jurídicas. Ainda faltam os votos de quatro ministros. Com seis votos favoráveis e um contrário, o fim das doações de empresas privadas já foi aprovado pela maioria dos ministros do Supremo. Mas a decisão ainda não começa a valer. Em sessão no último dia 2 de abril, o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e uma nova data para o fim do julgamento ainda será marcada. O STF está julgando a ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que é contra artigos da lei eleitoral que permitem doações de empresas privadas para candidatos e partidos. O único que votou contra até agora foi o ministro Teori Zavascki. Para ele, a proibição não resolve o problema do desequilíbrio do processo eleitoral. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, fez críticas ao sistema eleitoral. Ele afirmou que a questão deve ser regulada pelo Congresso, mas enquanto isso não acontece, é necessária a intervenção judicial. Fux também definiu que os deputados terão dois anos para aprovar uma lei que crie regras para doações de pessoas físicas para o uso de recursos próprios dos candidatos. Se em um ano e meio uma nova lei não for aprovada, o Tribunal Superior Eleitoral poderá criar uma norma temporária. E o Senado também avançou neste assunto com a aprovação de uma regra que proíbe doações de empresas em dinheiro ou por meio de publicidade a candidatos e partidos. Aprovada em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a medida será agora enviada para votação na Câmara dos Deputados. Além disso, a discussão sobre financiamento de campanha em plebiscito nacional também foi tema de uma das propostas da presidenta Dilma Rousseff em resposta às manifestações populares de junho do ano passado. Ideia que não se concretizou. Mas para analisar a importância na mudança de regras para o financiamento de campanhas, nós recebemos no Mobiliza de hoje os debatedores. Maritânia Dallagnol, que é advogada e especialista em Direito Eleitoral. Também Benedito Tadeu César, que é cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E Ricardo Giuliani Neto, que é advogado e escritor, doutor em Direito pela Unisinos. Lembrando que você também pode acompanhar nosso programa ao vivo pelo site no www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Ou eu começo analisando a decisão no momento dos ministros que, por seis votos a um, entenderam que as doações de pessoas jurídicas desequilibrariam o processo eleitoral. Eu começo contigo, Benedito. Essa mudança pode, de certa forma, dar igualdade a candidatos e partidos políticos, caso seja aprovada? Olha, bom, primeiro, é um prazer estar aqui, contigo, com os telespectadores e com os dois advogados, que são muito amigos, com quem eu gosto muito sempre de estar presente. Olha, eu começaria dizendo o seguinte, o ministro de teoria tem razão, tá, quando ele disse que essas alterações não vão resolver o problema. Realmente não resolverão, nós já fizemos vários programas, né, inclusive aqui, discutindo sobre reforma política e tal. E nós temos que fazer uma ampla e profunda reforma política, nosso sistema eleitoral, nosso sistema político de maneira geral, ele é esdrúxulo, tá, quer dizer, ele é uma combinatória de, vamos dizer que tenha nenhum instituto que seja horrível, tá, mas tudo que, a maneira como se combinaram as diversas coisas no nosso sistema político eleitoral, redundou no monstrengo, não é, que resulta, no tema específico do financiamento de campanha, né, veja, tu disseste na abertura, 4 milhões e 100 mil, né, reais, né, 100 mil de reais. 100 mil para empresas para financiar candidatos e partidos. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, por que que uma empresa financia um candidato a um partido político? Não é por convicção política, porque a empresa só tem, a única convicção de uma empresa é o lucro, né, esse é o objetivo dela, qualquer empresa existe para isso, né, quer dizer, ela financia um partido ou um candidato porque ela espera receber algo em troca, né, é diferente das pessoas físicas, né, que têm convicções, que têm simpatias, né, por determinadas posições e que eu acredito que deveriam sim ter, ser permitido que elas contribuam, né, com aqueles que eles, partidos e candidatos que eles simpatizam, até um determinado limite, né, quer dizer, mesmo um contribuinte individual, um cidadão, né, uma pessoa física, não poderia, porque senão você tem um desequilíbrio muito grande, né, quer dizer, um indivíduo que é muito rico, se ele não tiver limite à contribuição, ou se for esse limite de 10% da sua renda, né, quer dizer, então, aqueles que são mais ricos são melhores, né, quer dizer, merecem, vão merecer mais retorno, então, daqueles que foram apoiados. Eu acho que precisa ter um limite, assim como a sociedade precisa ser mais igualitária, né, também o financiamento para as campanhas precisa ser mais igualitária. Sem falar que cada doação é um voto. É, não, veja, aí é o direito de cada um, né, quer dizer, eu, se eu me simpatizo com o candidato ou com o partido, bom, eu faço, né, a minha doação e está implícito aí que eu, né, que eu devo ter algum alinhamento com esse candidato ou com esse partido. Depois é muito diferente do que acontece hoje, né, porque como o objetivo das empresas é obter retorno depois, pois, veja, todos os grandes financiadores de campanha colocam dinheiro na campanha de todos os candidatos que têm alguma possibilidade de se eleger, né, então, não é por identidade política, é por identidade do retorno que ela vai obter depois, né, então, a campanha política, né, e a representação política já começa com conspurcada, um termo meio difícil, né, mas já começa com rompido, vamos ser mais claros, né, quer dizer, antes mesmo de se iniciar a representação. Então, eu acho que é fundamental, né, que se faça, eu, eu, primeiro, eu acho difícil que seja aprovado essa reforma agora, né, é sintomático, para a gente não usar um outro termo talvez mais pesado, o fato do ministro ter pedido vistas, né, depois que você tem seis votos em uma direção, né, um contrário, e só restam seis, pois é, né, quer dizer, é impossível alterar esse placar, a menos que, né, Juliane lembrava aqui antes de começar o programa, que é óbvio que é possível, em tese, que um juiz, depois de ter manifestado o seu voto, seja convencido pelo voto de um outro, né, e mude. Talvez isso seja uma coisa inédita no Supremo, pode ser que aconteça, quem sabe. Ricardo, qual é a vantagem dessa mudança? E tu és favorável a financiamento misto, público ou privado? Eu sou pelo financiamento público de campanha. Mas a grande questão é assim, isso tudo é uma vergonheira enorme. Começa por nós juridicizarmos um tema que é político. Isso não é uma questão jurídica, isso é uma questão política. O que o povo brasileiro quer para si? Mas no Brasil nós temos essa mania, né, de entregar para os doutos e para os eruditos resolver os problemas que é do povo. Isso é uma vergonha, me engana que eu gosto. Olha, eu vou te dar o exemplo que tu vai enfrentar daqui a uns dias. No Brasil, o sistema eleitoral nosso é o único lugar na galáxia onde tu só não pode falar de política no período eleitoral. experimenta trazer um candidato aqui para entrevistar durante o período eleitoral. Se a própria lei não permite. Mas é evidente. Ou seja, uma lei que não permite que o povo conheça quem se apresenta para buscar o seu voto é de um cinismo do tamanho do sistema eleitoral brasileiro. Fazer política é veicular interesse. Não é problema que as empresas veiculem interesse. O problema é fazer de conta que não veiculam. Desses 4 bilhões que são doados, 5 empresas monopolizam 60% das doações. 5 empresas. 3 grandes conglomerados de construção e 2 grandes bancos. Isto eu me engano é que eu gosto. No ano retrasado foi aprovada uma pérola galáctica, que é a doação secreta para partidos políticos, que permite que as empresas façam doações aos diretórios nacionais para efeitos de proteger o destinatário da doação. E aí tu junta 11 ministros, o ministro Nusfux, conhecido de outros casos, achando que pela palavra dele, com seu belo penteado, ele vai resolver 150 anos de deformação na representação política brasileira. E este é o problema. O problema não é quem doa, o problema não é como doa, o problema é a adoração de pílula, é a desconstituição da cidadania. Porque toda vez que eu juridicizo uma discussão que é política, eu retiro da cidadania a possibilidade da opção. Eu quero reforma política para quê mesmo? O último documento político que eu vi no Brasil, que se apresentava com o projeto de poder, foi escrito em 2002. E recebeu o nome de carta aos brasileiros. De lá para cá, todos viraram iguais. Ou vocês viram o PSDB reclamar da decisão do Supremo, ou vocês viram o PT reclamar da decisão do Supremo, ou viram o PMDB, o titular de todos os governos da redemocratização, reclamar. Por que que não reclamam? Decidam o que decidirem. Os financiamentos continuarão da mesma maneira. Porque esses 4 bilhões são os 4 bilhões aferidos. Existem outros tantos 4 bilhões... Essas são as relações legais. Mas evidente, gente. As contabilizadas. Contabilizadas. Para ser direto, o que nós temos que fazer é assim, o me engana que eu gosto, não brinco mais. E o pai do me engana que eu gosto, chama-se Supremo Tribunal Federal, que trouxe para dentro da política um elemento chamado ética, moralizou a política. E quando tu moraliza a política, não há meios de mediação, porque a vitória moral, ela só ocorre pela eliminação do outro. A vitória política, ela ocorre pela mediação institucional. Então, diante de um país institucionalmente falido, não há outro caminho se não colocar 11 eruditos fazendo de conta que vão resolver século e meio de disparates institucionais brasileiros. Pois é, Maritânia, qual é a tua opinião a respeito disso? O fim das doações de pessoas jurídicas pode realmente dar igualdade a candidatos e partidos que concorrem às eleições? Porque esse é o papel fundamental até então da proposta... Então, primeiro, dizer da satisfação de estar aqui no programa. E também de estar acompanhada de dois diletos amigos, o Benedito e o Ricardo, que trilhamos alguns anos juntos, nesta área do direito eleitoral e da política. Eu sou pelo financiamento público de campanha. Em relação a esta circunstância do Supremo estar analisando a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.504, eu tenho um sentimento semelhante ao do Giuliani no que consta da forma. Por quê? Porque este é o debate da reforma política. Isto é o que vem se discutindo a nível de sociedade e que compete ao Congresso. Nós estaríamos... Eu adoraria que este debate estivesse hoje na pauta do Congresso e para fazer aquelas reformas fundamentais que podem vir a dar uma equação melhor para a nossa representatividade. Então, qual é o interesse desta proposta em especial? Então, assim, nesse sentido, o que me parece? E eu preciso lembrar que é a Ordem dos Advogados do Brasil quem propõe esta DI, né? E eu preciso lembrar que é a Ordem dos Advogados do Brasil